. 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 É o outro, ainda que... Esqueçam as três. É atrasado a quase meia hora. É igual a esta? Ya. Oh Dio. Olha aqui onde sempre. É cruzamento, cruzamento. A 51 vem. Vem a outra agora. Vá lá, que assim atrasava-se muito também. Não é visto a mexer? A mudar para a 2? Não é visto que tem outra agulha ali. Que anda 2 e 3. Pois, aquece ou não e 2? Aqui abre para a 2 e põe ali e abre para a 3. Para aquela nessa atrasada cruzar aqui. O barulho de couve, espécie de tucuma. Não estou a ouvir, mas é curvável. É curvável, é. E vem a força pelo barulho. Às vezes eu sou... É a pita dela. 51. Não. Claro. Ela já dizia Vila Real quando a gente viu na Pena. Já está ali. No fundo. 2 e 6. É só ela. Já. Lá preparem-se. Já. 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 Vou começar a ficar outra vez Já está Já está 28 Quê se bater um? Não, não Cacela? Cacela? Já deve ter o sinal verde É em Cacela? Sim, é em Cacela Dois verdes O compositor já está verde Pá 51 Eu ainda não vi Não sei se tu está a ver já Não é como está a tocar Está aí Vai a outra primeiro A outra marcha aí vai em primeiro Já, é Cacela 1 Agora é Cacela 4 A outra já está aí A outra vai estar a curar ali ao lado Qual a outra? Esta? Para as 3 Depois as 3 Já vem, já vem Já vem Tchau 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 Tchau